Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom galerinha, hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo resenha sobre um produto que eu havia prometido uns vídeos atrás Hoje eu vou fazer uma resenha sobre um produto que eu adquiri no site da Amazon Que é um vaporizador da marca Black & Decken E hoje eu vou mostrar uma resenha no uso do dia a dia, como eu faço pra usar esse produto, né? Indicar pra vocês E é isso aí galera, o produto é esse daqui que parece um robozinho, né? Esse vaporizador aqui da Black & Decken Eu adquiri esse produto, não conhecia pessoalmente, mas já vi alguns vídeos, resenha sobre ele, né? E aí resolvi comprar Pra quem ainda não assistiu o vídeo que eu fiz o unboxing desse produto Vou deixar linkado aí nos cards, não sei se aqui em cima ou aqui desse lado Pra quem ainda não conferiu, dá uma conferida no vídeo unboxing desse produto Ó, deixa eu mostrar aqui de perto pra vocês Esse é o vaporizador da Black & Decken, né? Ele parece um robozinho Ah, e antes de falar então desse produto aqui, antes de eu mostrar a resenha dele Não esquece de deixar aquele like no vídeo Se inscreve aí no canal pra quem ainda não é inscrito E também não esquece de ativar o sininho Porque assim que eu enviar vídeo novo, você fica recebendo em primeira mão Basicamente, esse é o produto, né? Esse estilo um robozinho aqui, um ETzinho Esse da marca Black & Decken Deixa eu ver se eu consigo chegar perto pra vocês verem Ele é um vaporizador, então ele serve pra desamassar roupas, né? Pra higienizar também estofados, camas Eu acho que é o ideal, eu uso bastante ele pra desamassar roupa Eu costumo não passar roupa, né? Então quando eu lavo, eu estendo bem direitinho lá E eu não costumo passar Mas tem roupas, tem tecidos que mesmo assim Saem bem amassados E esse daqui tá sendo uma mão na roda, né? Então basicamente ele vem com esse reservatório, galera Esse reservatório aqui, vou tirar aqui pra vocês, ó O encaixe dele é assim Tá vendo? Deixa eu só mostrar ele aqui pra vocês O reservatório dele tem 260 ml, né? 260 ml, você tá vendo aqui, ó Ele tem uma borrachinha aqui, não sei se vai focar Você tira pra colocar o líquido Pra você colocar esse reservatório no vaporizador Não precisa de esforço, só deslizou e ele faz um barulho de encaixe, né? O cabo dele aqui é um cabo bem grosso, né? É um cabo que eles falam 360, então ele pode virar, né? Pra ambos os lados Essa opção aqui, a minha, é de 110 volts, né? Ele não é bivolt, então você tem que escolher 110 ou 220 volts É, volts mesmo, né? Galera, eu me confundo volts com watts A potência dele é de... deixa eu só confirmar aqui De potência de 1200 watts, né? Então ele tem 1200 watts de potência Consumo de energia dele, galera, não é um consumo muito alto É de 0,055 kWh O cabo dele tem uma metragem de 1 metro e 96 centímetros E a temperatura do vaporizador chega a 140 graus, né? E ele é um vapor contínuo Então ele tem essa alavanca aqui, ó Que você pode ficar apertando Ou ele tem uma manopla aqui, ó Que você puxa pra baixo E ele fica um vapor contínuo, né? O que ele acompanha, galera, são Esses encaixes aqui Essa escovinha aqui Que é pra você usar em estofados, né? Estofados Como eu tenho gatinhos aqui Duas gatinhas Então é ideal pra você passar em estofados Ele vai removendo pelo também E como eu uso bastante roupa preta Tem esse daqui que é bem interessante Que você encaixa nele Ele vem com essas cerdas aqui em vermelho E ela remove pelos, né? De roupas Pelo De animal Aqueles pelos que ficam em roupas Ele remove É bem prático Eu uso esse daqui bastante Ele aqui tem o botão power, né? De ligar e desligar Aqui Estou meio emborrachado na traseira dele, né? E é isso aí Deixa eu só Demonstrar aqui pra vocês Ah, ele vem Ele vem com esse recipiente aqui De 200 ml, né? Esse recipiente já vem com ele Eu vou abrir e vou mostrar pra vocês Como colocar água nele Eu costumo não utilizar esse recipiente Eu vou na torneira direto e enche Eu acho bem mais prático Então você remove aqui E vou colocar água Se eu não for fazer uma caca, né? Colocando água aqui E ele também, galera Você colocando Ele tem corta-gotas, né? Então Você deixando ele na vertical Ele não vai ficar vazando água Não vai derramar água Na sua roupa Ou no seu estofado, né? Coloquei a água aqui Encaixo Vendo que ele tem um Tipo uma agulha aqui Que é por onde ele vai encaixar aqui No recipiente, né? E onde ele vai puxar a água Pra funcionar o vapor Vou ligar ele aqui Vou mostrar Eu tô com uma peça de roupa aqui Uma camiseta bem amassada Deixei ela bem amassada mesmo Pra mostrar pra vocês o efeito Tô com uma calça jeans também Pra fazer um teste, né? Com um tecido mais grosso E vou passar no meu sofá também Pra mostrar pra vocês Como que ele funciona Como ele age no sofá Então Bora lá ligar ele Bom, galera Eu já coloquei a água aqui nele, né? Então ele Ó, o recipiente já tá com água Aqui Ele tem um botão power Então eu vou ligar esse botão Tá vendo que ele tem Uma luz em vermelho aqui Ela vai ficar piscando Intermitente E a hora que ele aquecer Ele já tá aquecendo aqui A hora que estiver pronto Pro vapor sair Essa luz Vai parar de ficar piscando E vai ficar acesa direto Ele leva alguns segundos, né? Pra isso acontecer Ó Eu não contei os segundos Mas é bem rápido Eu não cortei essa parte Vocês viram que é bem rápido Com essa quantidade de água, galera Essa quantidade de água Que tem aqui Pela quantidade de reservatório Ele promete de 3 a 5 minutos O vapor contínuo, né? Então 260 ml Dá em torno aí de 3 a 5 minutos De vapor contínuo Tá vendo aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês Eu apertando essa alavanca aqui Ó Automaticamente Vocês vão conseguir Pera aí, deixa eu ver aqui Ó O vapor já tá saindo Aqui Pela câmera aí Não vai Não vai mostrar muito, né? Mas se eu deixar aí Esse Essa alavanca aqui Apertada Aqui não tá Deixa eu ver Ó Ó Tirei a manopla Puxei pra baixo Ele fica nesse vapor contínuo Tá vendo? E vocês tem que tomar cuidado Isso daqui não é pra passar direto Tipo com a peça de roupa no corpo Isso daqui quem? Mas 140 graus Então é bem quente Primeiro eu vou pegar Essa camiseta aqui Deixa eu colocar aqui Mais pra luz Pra vocês verem Vocês estão vendo que Essa camiseta tá bem amassada, né? Ó Bem amassada mesmo Tá vendo? É uma camiseta azul escura, né? E ela tá bem amassada Então eu vou colocar aqui Vou colocar ela no cabide Posso colocar ela com essa escovinha Ela não tá com muito pelo, galera Ela não tá com pelo Mas se eu quisesse Tipo se fosse uma roupa preta Se eu quisesse colocar com essa escovinha Eu só encaixo ela aqui, ó O contrário Eita Assim ou assim? Ah, é assim mesmo, galera Encaixei aqui, ó Faz um barulho Encaixei com essa escovinha Agora Vamos testar ela Com a camiseta A escovinha Ela agarra no tecido, né? Deixa eu afastar mais Pra vocês verem Ó O vapor sai contínuo, né? Na parte de trás também, ó Isso daqui é mais pra vocês Desamassarem roupa Tipo assim, sabe? Quando você vai sair de casa Que é pra tirar Aquele amassado da roupa Isso daqui não serve pra você Passar muita roupa, né? Porque imagina Ele é um pouco pesado Acho que ele é quase um quilo Tem 800, acho que, gramas O peso desse vaporizador Então Não é pra você Ficar passando Várias roupas Isso daqui, tipo Eu vou sair Quero usar essa camiseta Você vai lá E Desamassa ele no cabide, né? O ideal é deixar a roupa Encostada em alguma parede Em alguma coisa, né? Porque aqui eu tô com ela Mas vocês viram que tá Ó O que tava Desamassado Ela desamassa bem Vou tirar isso daqui Ó Vocês viram Deixa eu focar bem aqui Você viu a quantidade de pelo que tem? De pelo não, ó De sujeira Tá vendo? Então Essa escovinha aqui Ela é ideal pra você fazer isso Passar Conforme você vai passando Vai removendo Os pelos da roupa Ó É bem legal Aqui eu vou passar Sem essa escovinha Ela age mais rápido, né? Ó Uma coisa aqui Então O bom é que você pode passar em vários tipos de tecido, né? Como não é o ferro De passar Então não tem perigo de queimar a roupa, né? Ó Como é que essa daqui Ó como ela ficou, galera Tá vendo? Claro que aqui embaixo ainda tá um pouco amassada Porque eu não Não dei um Um trato aqui embaixo Mas vamos Dar um trato aqui Mas ela desamassa bem a roupa sim Eu já testei em vários tipos de tecido, ó Ela desamassa bem a roupa, né? Você viu que tirou aqueles Aquelas marcas, né? De De amassado daqui, ó Ela desamassou até Que bem a roupa, né? Agora a gente vai fazer um teste Nessa calça jeans Tá vendo? Essa calça jeans aqui Ela tá bem amassada Vou colocá-la aqui no sofá E mostrar pra vocês Bom, galera Então aqui agora A gente vai testar aqui Na calça jeans Aqui ela tá na parte Horizontal, né? Você pode ver que ela não derrama água Eu vou passar de um lado Só pra vocês verem Desamassar de um lado Só pra vocês verem O efeito que tem, né? Vocês viram aí Como que tava esse lado Você pode ver que ela tá aqui Na horizontal E ela não derrama água Não vaza água no tecido, né? Às vezes pode ser que seu tecido Molhe um pouco Por causa do vapor, né? Vocês viram que eu Vocês viram que eu passei ela na Na horizontal Posso passar ela na vertical Ó Você viu como que ela tava Cheio de marca, né? De amassada E calça jeans É uma peça que é horrível, né? De você desamassar Você tem que passar No ferro Ó Você pode ver que ela não tá mais Que aqueles amassados Aí antes que vocês me perguntem Ah, pode colocar Água com amaciante E outros produtos Não, galera A água Ela tem que tá água limpa, né? Não vai colocar água Com amaciante Pra deixar a roupa cheirosa Essas coisas Porque isso pode danificar O produto, né? Vou parar aqui Você pode ver essa peça aqui Como tava amassada Você vê de outro lado, ó Esse é o outro lado Que eu não passei Né? Ó A parte de trás Você consegue ver Deixa eu ver Que consegue ver com mais detalhe Como tá amassada, ó Tá vendo? Essa parte de trás Eu não passei Então a parte da frente, ó Essa parte aqui Essa aqui que eu passei Essa não Então Ela fica mais lisinha, né? Agora eu vou fazer um teste Mostrando pra vocês No estofado, né? Com aquela escovinha Pra tirar pelo Aqui eu vou encaixar A escovinha Encaixa Sempre Esqueço da forma Essa parte aqui pra baixo Ela faz um clique, né? E vou ligar Tá vendo? Ó o vapor que tá saindo Aqui minhas gatinhas ficam, né? E Foi proposital Eu não passei Aspirador Nada no sofá Pra mostrar pra vocês Como que vai funcionar Pode ver que eu tô passando Na horizontal Não tá caindo Nenhum pingo de água Deixa eu colocar aqui Ó Então o ideal Pra você esterilizar Seu estofado Sua cama Seus travesseiros Ó a quantidade de pelo, galera Tá vendo? Ui, deixa eu desligar aqui Ó a quantidade de pelo Que ela puxou Com a escovinha Tá vendo? Eu tô aqui na Horizontal com ele E ele não Não derruba água Tá ficando limpinho O sofá Então como as gatinhas Dormem aqui As minhas gatinhas São limpinhas Eu não saio pra rua Porque eu moro em apartamento Mas É ideal, né? Pra você Que tem problema aí De respiratório, né? Pra você fazer isso De vez em quando Nos estofados É ideal Travesseiro, né? Ó Vou desligar aqui Tá vendo a quantidade de pelo? Ó a quantidade de pelo Que ela solta Que ela cata, né? No estofado Você viu que Eu passei um pouco Na camiseta Na calça E logo eu tive que Repor a água, né? Essa água aqui Ela não dura muito tempo Em torno de 3 a 5 minutos Vapor contínuo Então você sempre Que tem Que tá repondo Vale a pena, Wanderson? Vocês vão me perguntar, né? Vale a pena, galera Vale a pena pra quem Quer um produto aí Que quer desamassar Uma roupa, né? Quer sair Quer desamassar Uma roupa E esterilizar E um estofado Uma cama Vale muito a pena Pra você Que vai comprar Achando que vai passar Toda a roupa Como você passa No ferro de passar Esse produto Não é pra você Por quê? Porque é um produto Que não é tão leve Então você vai ter que ficar Alisando a roupa, né? Então na vertical Na horizontal Isso daqui Pesa com o tempo Isso daqui Mais é pra você Passar uma peça de roupa, né? Esterilizar uma peça de roupa Que quer sair na hora Não pra passar Uma montoeira de roupa E pra esterilizar estofados Cama E travesseiros Outras coisas Vale a pena Então vale a pena Pra você que quer Com esse intuito É um produto Que eu adquiri Tô usando bastante E não me arrependo Da compra, galera Pra quem quiser adquirir Vou deixar linkado aí No bloco de descrição Nos comentários O link pra compra Desse produto, né? Quem tiver interesse Em comprá-lo Compra pelo meu link Que ajuda também Meu canal Eu esqueci de falar Pra vocês Quando acaba a água Ele tem um desligamento Automático, né? Então não tem perigo Você esquece Ela ligada Não tem o perigo De queimar o produto Ou Esquecer o ligado Igual ferro de passar E ficar Com o produto Danificado A marca Black A ideia Que é uma marca Conceituada Então ele tem Passando na horizontal Esse corta-gotas, né? Que não vai ficar Vazando água Ele tá até saindo Um pouco de vapor Vocês não vão ver por aí Cuidados, né? Pra cuidados Então você tem Que ter o cuidado aí De nunca passar Peça de roupa No corpo Porque isso vai Te queimar Porque é uma temperatura De 140 graus, né? E a dica que eu dou É essa, né? Então vale muito a pena Bom, galera Espero que tenham gostado Desse vídeo resenha Eu sou o Wanderson Vamos ficando por aqui E até o próximo vídeo, galera Até mais Tchau Tchau Tchau